Fala galera! Quem fala sou eu mesmo, o Raposo, pra mais uma gameplay pro canal. Dessa vez vou trazer o Free Fire nesse modo esquadrão antibombas que consiste no quê? Duas equipes, uma pra armar a bomba e a outra pra desarmar, como se fosse CS mesmo, sabe? Então família, vamos tá jogando aí, vamos ver o que vai dar. Se por acaso você não for inscrito no meu canal ainda, ajuda a gente aí a chegar aos 100 inscritos aí até o final do mês. Ativa aquele sininho e deixa aquele like. Vamos pro vídeo? Valeu! Voltamos na minha tropinha. Vou pegar aqui a piseira, caímos aí pra armar a bomba no caso. Já vamos forte já, aquele ruxadão na A. Estamos em 4. E 3, pensei que o 3 ia vir pra cá, o Rosinha ali no mapa, mas ele resolveu ir pra B. Mas estamos indo forte aqui pra A. Vamos embora. Tem alguém marcando daqui. Não não tem ninguém ainda. É um bom sinal. Não pode vacilar. Vem aqui na A. Aparentemente ninguém. A amiga vai armar a bomba aqui. Coisa boa. Não passa aqui, ó. Tem gente por fora. Ó, ó lá, falei o quê? My skill is on pull down. My skill is on pull down. O Trilhões, ó, moço. Opa. Double kill. Bem maria, que eu tô baludo hoje. Opa, que um amigo aqui, ó. que isso ah pelo amor de deus tá perdido que isso pelo amor de deus é esse cara daí doido tá bom fazer a mesma coisa vou ir pra A mas vou ficar mais esperto pinei ali pra ter matado tem que comprar tudo gelinho né vacilei tá bom provavelmente acho que o freita ali né freita não entendeu o modo ainda que tá meio perdidão mas bora só mais esperto cê viu já tem um ali ó dois já vi dois tá cara aí moos opa tomou ali umas balita na na no miscela não cold aqui por aqui e atacar porém morrer de novo moço o pano é você aqui moço a irmã aqui a bomba o bora minha troca marcar o papo te vimos te vimos eu vou vacilar não temos uma bomba aqui ó tô vindo aqui ó e passou por aqui ó sem nada na porta lá ó me maria raposa para compensar o erro né que pelo amor de deus que nada que eu li aqui no rádio anterior o gelinho agora né pode faltar é uma smokezinha para entrar é tudo desbocado é o cs vai smokezinha já vi como e pique só bora acho que eu vou nadar de novo hein eu vou jogar a granadinha lá no meio lá para ver a discórdia bora aqui não saiu mais um parceiro é o brabo é o freita não né o que eu vou deixar o do forte ó e aí e aí o o família faz isso não deixa eu pegar a costa esse cara aí arrastou em cima não tá nem vendo assim mas na direita e o cego pronto pronto a freita até saiu o de deus girar aqui acabou o tempo não deu pra plantar isso também se a gente não plantar até o tempo acabar a gente perde o rádio mas tá bom recuperar e dois lá para os caras e andar a gente já virou o equipamento virou o lado da equipe no caso agora eles vão plantar a gente vai desarmar o índio piseira piseira é muito forte com menos um nós estamos aí tentando defender a b aqui eles vão lá também que é mais acessível ali né e bora marcar ó e assim não moço você perdeu a cabeça já boa aqui no tiano a pego o pão valeu a luz acho que não vai ser para abrir lá ó eu disse que vai ser a e vamos reforçar dela na ala para dar os parcerios a tela não sou ninguém aqui e será que vai ser para B por enquanto não tem ninguém aqui A B ainda sair de lá achando que assinar o senhor é 4x2 E aí minha tropa ajuda a nós bora tá desarmando aqui bora vai dar tempo vai dar tempo bom Anderfield coisa boa patama em patama gostei desse modo mano igualzinho CS CS poderia ser assim em terceira pessoa seria interessante tá dando uma melhorada aqui que eu tô tomando as balinhas já tô ficando dolorido gelinho pode faltar bombinha bora tá indo na B de novo tenho certeza que o cara vai tentar de novo de bolcão e aí já faz a boa como ele veio na aula de passado eu sei que o menino com sede toma sua manga ó viu esse que tá a granada aqui eu tô lascado acho que a gente vai esquentar o senhor ó tem dois aqui minha tropa tem dois aqui minha tropa tem dois aqui plantaram na A bora dá tempo de eu chegar lá mais um aqui mais um ali mas eu vou na A bora A bora A bora A bora A bora A bora A Carregando aqui meus times Aqui, tá Deve ter quitado todo mundo Entendeu o mod É um mod interessante, mano Pena que meu time Colabora muito Já quitou dois, ó Agora é três Três e cinco Vai dar pra ganhar, não, eu acho Forçar aqui, mas Gostei do mod, hein, família Interessante E ficar por mais tempo aí, vou tentar trazer outro vídeo aí Esperar o pessoal Se adaptar mais, né O pessoal tá ainda Meio perdidão ainda Entendeu muito Opa Vou dar uma manga Já vou parar, lá já Opa Me passa aqui, moço Opa Opa Lá O privado tá dormindo Corre Prontado Ah, mano Sozinho novamente Olha lá o time Perdemos uma tropa Mas é isso Esperar essa bomba explodir Dois ops Aí não dá, né Três Cara aqui, até porque não entende o modo O modo é simples Consiste você armar a bomba Ou desarmar Dependendo da equipe que você cair Mas Tamo aí, né Joguei muito Por mais que o time não ajudou Mas É isso, minha tropa Tamo com a meta aí desse vídeo De um like Então Ajudar a gente a bater essa meta Se inscreva no canal E valeu, minha tropa Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau